A primeira vez em alta definição E agora eu falo sobre parte 2, cara, do STF Que afinal de contas, meu, denuncia crime Denuncia qualquer esquema de corrupção Esquema de lavagem de dinheiro É, quadrilha de alguma coisa, propina Muita coisa que rola por trás, cara, dos bastidores aí, tá certo? Mas tem uma coisa que não dá nem pra entender disso, cara Sabe por quê, meu? Porque, pelo que mostrou numa reportagem do Fantástico Eu não lembro nem que dia que foi Nossa reportagem, meu, de que o cara tinha uma fazenda, a galinha Pedigal e foi denunciar pro STF que o cara roubou a galinha Que roubou prego, que roubou arame E roubou muita coisa, porque lá tá o preço O cara roubou o arame que tá a 50 centavos, né? Tá, tá velho, depois roubou martelo, chicote De roubou também, umas outras ferramentas, cara, também Que lá tava o preço, né? Por exemplo, o pé de arame, né? Tá um real, um metro, o pé de arame Depois o cara também roubou martelo Que custava o STF, aí depois roubou prego Qualquer coisa, meu, que o cara roubava lá, apareceu o preço, cara Cara, não sei nem, eu não sei nem o que é isso, meu Eu não sei, cara Que negócio que é isso, cara? De cara, sendo que não é uma coisa tão séria, meu Só que roubou, por que que não... Não sei na polícia, meu Por que que não monta uma armadilha, meu, pra matar esses caras, meu? O que que faz esse tipo de coisa? É só montar uma armadilha, é o seguinte Meu cara tem a fazenda, né? Que tem uns boi e tudo É só colocar uma armadilha secreta, cara Nem que fosse um... Um pé de rato ali, por exemplo, né? Que eu só colocar embaixo Ou colocar uma barra no cartuço E a pessoa pisar, morreu, já era, meu Essa que tá a armadilha Agora, é, denunciar isso pro STF Ah, pelo amor de Deus Que isso é burrice Entendeu? Tem muita coisa séria, cara Aconteceu um por aqui O Galcafica denunciando Porque roubou prego Que roubou martelo Roubou arame Roubou o seu que Ah, para com isso Pelo amor de Deus Para com essa loucura Entendeu? Não dá, cara É, pra entender essas coisas aí De que ficou roubando arame Isso é uma palhaçada, cara Até um advogado, meu É, devia passar a mão na cabeça Que que é isso, cara? Que negócio que é esse, viu? Entendeu? Não, meu O mais engraçado de tudo É que tava os preços, cara As coisas que o cara roubou Que o cara roubou o arame lá Que tá o preço X Depois roubou outra coisa Que tá o preço X Depois o robô não sei o que Roubou não sei o que O que lá E vai Roubou o que tá com o preço X Entendeu? Eu não sei, cara Isso aí é burrice, cara É burrice Isso daí Porque isso aí é barato Porque primeiro, meu Que o negócio é barato Pra comprar Custão um real Dois real Cada pó de preco E segundo, meu Que o cara deveria estar Uma crema de segurança Uma cerca elétrica Alguma coisa, cara Pra inibiação desses caras Mas não é o que faz O cara acha O cara é tranquilo Que é o Anais, né? Que nem dizerem Mas não é, cara Não é, cara Tá perigoso Tudo e qualquer lugar Não é só aqui, cara Tem no interior É aqui na calçada mesmo Tem lugar que é perigoso Não dá pra entender essas coisas Entende? Uma palhaçada, cara Isso daí E o que deveria fazer, cara É combater o crime, cara Combater Lavar de dinheiro Que acontece lá em Brasília Esquema de propina Tráfico de influência Muita coisa, cara Que esse cara Deveria combater aí, cara No Supremo Tribunal Federal Aí de Brasília Mas tem gente Que é comprado, cara Aí no meio Tem um dos caras, meu Um dos caras Que ocupa a bancada Aí foi escolhido Tudo a dedo, cara Pela presidenta de uma Peça burra e desgraçada Ela é burra, cara De uma, cara Ou pra mim Ela tá bancando e esperta Cara, você nunca Já foi vaiar tudo Pra qualquer lugar Até mesmo Na inauguração Da Copa do Mundo Aqui, ó Quando começou o Mundial Os caras vaiaram Um monte, meu Não precisava ter xingado Mas ela merecia Cara, você vai Merecia, meu Porque ela já tem Muita cagada E já tá vendo Muita burrice Tem que pôr outra pessoa Cara Eu não sei Quem que eu vou Nessa eleição Mas Só sei, meu Que ela deveria Sair dali Porque não dá pra mais Aguante esse tipo de coisa Não Ela tá acabando com tudo Entendeu? Em vez de dar o benefício Pra nós Cara Pra nós Que trabalha Não Fica Dão Prefício Pro criminoso Fica Dão Benefício Para essa pessoa Que não trabalha Que as pessoas Só querem Seguir Bolsa Família Entendeu? Eu só quero Ficar no marasmo Eu só quero Ficar na vida boa Entendeu? Eu tava Que é bom Nada, né? E quer que Paga a conta Meu Bolsa Família A gente Paga essa conta Que é o trouxa Que paga a conta A gente Que se mata De De tanto Trabalhar Cara Pra conseguir Ter Ficar pagando A conta Desses trouxas Desses Safado Miserável Entendeu? Não dá Vamos aguentar Isso Cara De uma Tem que sair